O que é que tem maioria oposição diminuída? Nós estamos encaminhando voto não e é muito importante deixar bem claro, nós tivemos reuniões com a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, liderada pela deputada Terezinha, com o presidente Michel Temer, reunião que durou aproximadamente uma hora e meia e nós vamos votar não, porque existe a consciência da equipe econômica do governo, o governo está ciente de que esses vetos têm que ser derrubados. E nós estamos encaminhando o voto não, pelo bem, pelo desenvolvimento e pela tranquilidade que esses nossos produtores rurais precisam ter para trabalhar no seu dia a dia. Então, agricultores do Rio Grande do Sul, do Brasil, voto não em nome do trabalho importantíssimo que vocês fazem para a agricultura e para levar o alimento na mesa das pessoas. Serei, senhor presidente, muito obrigado.